Que seu sentimento pode ser engano Que essa diferença pode ser fatal Pois você tem tanto e eu tenho tão pouco Que eu não sirvo pra você Que esse amor não é normal Que eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que o amor em que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que me vejo sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Que por mim perderam toda a ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Meu amor está crescendo Ninguém vai nos separar Deixa para que me vejo sofrendo Deixa para que me vejo sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém vai nos separar 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 Quando a gente ama Qualquer coisa serve Para relembrar Um vestido velho Da mulher amada Tem muito valor Aquele restinho Do perfume dela Que ficou no frasco Sobre a penteadeira Mostrando que o quarto Já foi o cenário De um grande amor E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Em nosso suor Quando a gente ama Quando a gente ama E não vive junto Da mulher amada Uma coisa à toa É um bom motivo Pra gente chorar Apagam-se as luzes Ao chegar a hora De ir para a cama A gente começa a esperar Por quem ama Na impressão que ela Venha se deitar Venha se deitar E hoje O que eu encontrei Me deixou mais triste Um pedacinho Dela que existe Um fio de cabelo No meu paletó Lembrei Lembrei De tudo entre nós Do amor vivido Aquele fio de cabelo Comprido Já esteve grudado Aquele fio de cabelo Música 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 Abra os olhos do seu coração Vê se me vê cheio de paixão Vem ao lado seu enquanto ele Não te quer, nem sequer olha pra você Não me tire por favor a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir sobre esse rapaz Algo aqui me diz Ele nem sonha em te amar Em tentar te fazer feliz Eu querendo um minuto de atenção Pra falar de coração pra coração A coração A coração Que dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não vê Meu coração Estou sofrendo tanto por você Estou sofrendo tanto por você Eu quero ouvir Eu quero ouvir sobre esse rapaz A coração A coração A coração A coração Que dou o céu por um olhar apaixonado Estou aqui Por que não vê Por que não vê Meu coração Sofrendo tanto por você Meu coração Sofrendo tanto por você Meu coração Meus pensamentos tomam forma, se viajam Vou pra Unde Deus quiser Um videotape que dentro de mim retrata Todo o meu inconsciente de maneira natural Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma grande e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem perfumando o corpo meu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma grande e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou contar a minha volta a sinfonia de pardais Pois o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma grande e preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia Tô indo agora Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade o sábia A majestade o sábia A majestade o sábia Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender E me pediu pra entender Encarar numa boa Como se o meu coração fosse feito de aço Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e abraços E pra machucar Ainda brigou comigo E se em poucas palavras Por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigo Como é que eu posso ser amigo De alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela e eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda fica em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda fica em mim Se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Renasci uma vida Eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor Senhor, está perto meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Eu lhe peço, meu Deus Eu lhe peço, meu Deus Ah, se Deus me ouvir e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partiu Deixando a tristeza junto de mim Ah, voltaria pra mim toda felicidade Sairia do peito a dor da saudade Nasci uma vida a caminho do fim Ah, eu lhe peço, senhora Traz de volta esse amor, senhores, aberto o meu fim Eu lhe peço, meu Deus Tenha pena de mim Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tranquei a porta do meu peito Depois joguei a chave fora E bem depressa eu mandei a solidão embora E nem dei o primeiro passo Já dei de cara com você Me olhando com aquele jeito Que só você tem quando quer me vencer Dona das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já capta o meu ponto fraco Nas minhas manhas de desejo Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos meus beijos Como é que eu posso me livrar das carras Desse amor gostoso O jeito é eu relaxar e começar Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Olhar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Toda das minhas vontades Com a chave da paixão Tranquilamente vai e volta Entra e abre a porta do meu coração Já capta o meu ponto fraco Nas minhas manhas de desejo Desliza sobre a minha pele Põe na minha boca o mel dos meus beijos Como é que eu posso me livrar das carras Desse amor gostoso O jeito é eu relaxar e começar Tudo de novo Tudo de novo Como é que eu posso não querer Se na verdade eu quero vir Rolar com você Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Rolar com você Nem que seja pra brincar De ser feliz Parece que eu ando largado da vida Parece que eu ando distante de tudo Não saio de casa Não saio de casa nos fins de semana Depois de você outro amor não foi fundo Parece que eu bebo mas não faz efeito Parece que eu grito mas ninguém escuta Alguém arrancou esse amor do meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor eu perdi o juiz Por isso quebrei a cabeça Por esse amor que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Parece que eu bebo mas não faz efeito Parece que eu grito mas ninguém escuta Parece que eu grito mas ninguém escuta Alguém arrancou esse amor do meu peito Eu vivo tentando não perder a luta Por esse amor eu perdi o juiz Por isso quebrei a cabeça Por esse amor que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor Por esse amor um pedaço de mim Já não mora em meu peito Por esse amor eu perdi o juiz Quebrei a cabeça Por esse amor Que me deu de presente Os melhores momentos Por esse amor Eu passei tempestades De chuvas e ventos Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Por esse amor Um pedaço de mim Já não mora em meu peito Imagine um rapaz Apaixonado Que arranjou a primeira namorada Seu corpo se queimando Seu corpo se queimando de desejo Sozinho olhando o céu Imagine um jovem fazendeiro Depois de mais um dia de jornada Ao pôr do sol sentado Seu corpo se queimando de desejo Eu assim pensando em mim Amada No lugar da tristeza Assim sou eu Assim pensando em minha amada Assim sou eu Eu assim pensando em minha amada Assim sou eu Eu assim pensando em minha amada Eu assim pensando em minha amada Amigo Amigo Se você ama Não tenha medo Diga pra ela sem pensar Se você gosta Se você gosta Se você sonha Diga pra ela O que você quer escutar Porque segredo Se o segredo é amar É assim um homem Quando ama Se você ama Se você ama Qualquer segredo Some É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor Pra dar a quem Ele ama É O homem Quando ama Se faz de aço Pra não dizer Da sua paixão Mas é tão frágil Que chora Que chora à toa E não controla A emoção É uma criança Que alguém Precisa Dar a mão É assim um homem Quando ama Se você ama Qualquer segredo Some É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Eu te amarei Eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor Pra dar a quem Ele ama Se você pensa em ser feliz Passar por ela O que sempre Você quis Você não vai se arrepender Ela vai morrer de amor E vai adorar Você É assim um homem Quando ama Uma criança Não controla A emoção É assim um homem Quando ama Se você ama Qualquer segredo Some É a mulher Que realiza O homem Diga pra ela Que eu te amarei Pela vida inteira Ela vai sentir que tem Muito amor Pra dar a quem Me ama Ela vai sentir que tem Ela vai sentir que tem Muito amor Pra dar a quem Me ama Ela vai sentir que tem Muito amor Pra dar a quem Me ama Eu agora estou falando Eu agora estou falando As paredes Já não tenho mais você Pra conversar Pra conversar Na varanda está vazia Aquela rede Onde Onde as vezes eu deitava Eu deitava Pra te amar Você foi o amanhecer Você foi o amanhecer Mais colorido Sem sentido Se tornou O entardecer O vacio da saudade Foi tirando A vontade A vontade Que eu tinha De viver Só Deus sabe Tudo Que eu estou sentindo A tristeza Dói o peito Sem parar Quantas noites Mal dormidas Te apassei Na esperança De ouvir Você Chegar Foram tantas cartas Que eu perdi a conta E nos fundos Quantas frases Escrevi Na esperança Que você Venha só uma E me basta Esquecer Que te perdi Música Música Você foi o amanhecer Mais colorido Sem sentido Se tornou O entardecer O vazio da saudade Foi tirando A vontade Que eu tinha De viver Só Deus sabe Tudo Que eu estou sentindo A tristeza Dói no peito Sem parar Quantas noites Mal dormidas Já passei Na esperança De ouvir Você Chegar Foram tantas cartas Que eu perdi Que eu perdi a conta Que nos muros Quantas frases Escrevi Na esperança Que você Veia só uma E me basta Esquecer Que te perdi O O O O O O O O Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Dois amantes presos num só coração. O seu corpo tem segredos tão guardados. São mistérios que só eu sei descobrir. No meu corpo só você sabe onde estão. Os desejos que eu gosto de sentir. Nós somos assim. Como a glória vai. Quando a gente está se amando. Não há nada proibido. A não ser deixar de ser muito feliz. Sem preconceitos. Este amor inventa novas formas de prazer. Muito prazer. Não existe pecado entre nós. Anjo meu. Nossos corpos se procuram. Se descobrem, se misturam. Nesse instante eu sou você. Você sou eu. Nossos corpos se procuram. Se descobrem, se misturam. Nesse instante eu sou você. Você sou eu. Você sou eu. Nossos corpos se procuram. 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 Como a flor e a raiz Quando a gente está se amando Não há nada proibido A não ser deixar de ser muito feliz Sem preconceitos esse amor Inventa novas formas de prazer Muito prazer Não existe pecado entre nós Anjo e Deus Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Nossos corpos se procuram Se descobrem, se misturam Nesse instante eu sou você Você sou eu Alô Tô ligando pra saber como você está Tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som me inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu sou mentira pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Alô Alô Tô ligando pra saber como você está Eu tava à toa e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Alô É tão bom ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Nenhuma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei E esse som me inventei pra te ouvir E pra contar que chorei Que a solidão tava doendo em mim Oh, ah, eu sou mentira pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você Oh, ah, eu só mentira pra não sofrer Oh, ah, eu só queria te dizer Tô morrendo de saudade de você 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 Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar O que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois te emprego Faço tipo Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Eu tenho medo Mas a verdade é que eu sou louco por você Eu tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Passo tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou um louco por você E tenho medo E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Disfarçando as evidências Mas pra que me decidindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais de tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver Pra mim pra mim Espera minha mãe, estou voltando Que falta faz pra mim um beijo ser Por valho das manhãs, sobrivas flores E um raio de luar que era tão meu Um sonho de grandeza, mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um que se perdeu Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Enche um bule de café em cima do fogão Fugão de lenha e uma leite na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto do fogão Canto a nossa casa e as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, mãe querida Nas lições da vida eu aprendi O que eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está aí Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Enche um bule de café em cima do fogão Fugão de lenha e uma leite na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe, estou voltando